Quando estou viajando Cruzando campos e serras Meu coração se alegra Se passo por minha terra O rincão é mais florido A natureza é mais bela Gosto de minha querência Por ser risonha e florida Onde vivi em criança A minha infância querida Não sai de minha lembrança Aquela gente amiga Vamos dormir e cantar Quem está triste e se alegra A nossa vida é curta Do mundo nada se leva A nossa vida é curta Do mundo nada se leva Vida triste ou vida alegre A vida é do cancioneiro Sorrindo às vezes com água Cantando com desespero Bebendo de todas as águas Do nosso chão brasileiro Sendo triste ou sendo alegre Eu adoro minha linda Cantando que conheci A minha prenda querida A minha prenda querida Viverá sempre comigo O resto de minha vida Vamos ouvir e cantar Quem está triste e se alegra A nossa vida é curta Do mundo nada se leva A nossa vida é curta Do mundo nada se leva Do mundo nada se leva A nossa vida é curta Do mundo nada se leva Amigo entre agora E não repare em nada Hoje é o aniversário Desta casa abandonada Há tempos que foi embora A dona dessa morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Quarto escuro Cama fria não tem ninguém Estou chorando Com a falta do meu bem Hoje completa É um ano Que meu coração reclama A presença do meu bem Por quem a minha alma chama Faço as noites solitárias Sofrendo por quem não me amas E volta ela me faz Deitada em minha cama Quarto escuro Cama fria não tem ninguém Estou chorando Com a falta do meu bem Todos tem um dom na vida Pra mim não é diferente Nasci pra tocar viola E alegrar a nossa gente Canto noites solitárias Sou feliz e sou contente A viola pra pontear Roda boa pra cantar Contagia o ambiente Nada mais e nada menos Autêntico brasileiro Orgulhoso do que faço Com a viola nos braços Canto no país inteiro Tentando vencer na vida Tem muita gente Sofrendo Na incerteza do futuro O rumo certo Estão perdendo Meu recado Meu recado vai pra todos E ninguém Tô esquecendo Forte, fraco, pobre, horrível Todos vão agarumir Ver o jeito Que estou vendo Nada mais e nada menos Autêntico brasileiro Orgulhoso do que faço Com a viola nos braços Canto no país inteiro Fioleiro sem plateia Nada é, nada será Voz do povo é voz de Deus E muita gente falar O sol nasce para todos Pra todos e pra brilhar Não terei lutar perdido Se o vovão me vem com a vida Tudo comigo cantar Nada mais e nada menos Autêntico brasileiro Orgulhoso do que faço Com a viola nos braços Canto no país inteiro Eu tenho andado tão sozinho Ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe A felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer As vezes sai a caminhar Pela cidade A procura de amizade Você que dá multidão Mas eu me retraio Olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofri sua ilusão Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Buscando a felicidade A minha infância A minha infância perdi Já se foi a mocidade Tenho que parar aqui Só me resta agora a vida Que um dia irá também Se a felicidade existe Se a felicidade existe A minha está com alguém Já cansei de procurar Já cansei Já fiz de tudo e porquê Será que na vida inteira Não fiz por te merecer Amor eu já não sei quantos Que em minha vida passou A paz que eu tanto procuro Minha alma não encontrou Dinheiro quanto dinheiro Que até a conta perdi O que mais eu precisava Ainda não consegui Já cansei Já cansei de procurar Já cansei Já fiz de tudo e porquê Será que na vida inteira Não fiz por te merecer Será que na vida inteira Não fiz por te merecer 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 Sempre contraia o dono Amém quem não merecia Que fiquem no abandono Ser violino é motivo Por ela me abandonar O seu amor eu perdi Sofri, chorei e bebi Mas não deixei de cantar A viola dura um desfeito Ela sempre dá um jeito De um novo amor me arrumar Mas já vou logo avisando Se não quer me ver cantando Não precisa nem me olhar O primeiro amor da gente No peito fica marcado Que nunca mais sai da mente Mesmo sendo amor errado Apaixonado eu sigo A vida como ela é No rosto sorriso amplia Se estou numa cantoria Ao lado de uma mulher A viola dura um desfeito Ela sempre dá um jeito De um novo amor me arrumar Mas já vou logo avisando Se não quer me ver cantando Não precisa nem me olhar Não precisa nem me olhar O gosto pelo vaquejar Desejo de ouvir distante Choros de ferrante Onde do estrada não passar Enquanto descansava o gato Fazia um fogo pra esquentar E volta todos os criões A sussurrar canções em noites de luar Meu pai aprendeu seguindo Meu amor vendo ser dois E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações Sinais eu encontrei no chão O tempo que bem longe vai E vendo os anos percorridos Até meus ouvidos gritos de meu pai No galho sempre quando eu vi A forma que um berrante tem Parece que o tempo parou Onde meu pai ficou Ele ficou também Meu pai aprendeu seguindo Meu amor vendo ser dois E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações E hoje sigo os mesmos passos Porque sou pedaço de três gerações E hoje sigo os mesmos passos E hoje sigo os mesmos passos Contou e já se fizeram flores, ganhou novas flores, velhos matagás Menino de meu filho é, menino por aqui passei A ele vou deixar a herança que contei, criança do meu pai herdei Meu pai aprendeu seguindo, meu amor vendo ser dois E hoje sinto os mesmos passos porque sou pedaço de três gerações E hoje sinto os mesmos passos porque sou pedaço de três gerações Eu tenho a impressão que sou pedaço de três gerações Que numa outra ocasião nós nos amamos Se tudo é mais bonito, mais alegre quando nós nos encontramos Existe tanta coisa em comum entre nós dois que me fascina Eu acho que nasci para ser seu e você para ser minha Olhando em seu olhar os nossos olhos dizem tudo o que sentimos Que a felicidade só depende de nós dois vivendo juntos Por isso a impressão que numa outra ocasião nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo, ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais, é profundo, ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Doce amor não tem tempo ou idade E outra vez amaremos Não sei se são quatorze horas, segunda ou terça Não sei se era agosto ou setembro, já não me interessa Verder seu amor foi demais pra minha cabeça Preciso voltar pra você antes que eu me enlouqueça A cidade dorme, estou acordado Seu amor deixou meu coração sem rumo, louco apaixonado O meu peito chora sem os seus carinhos Não me mate agora porque eu não consigo mais ficar sozinho Não me mate agora porque eu não consigo mais ficar sozinho Se eu fosse um bom peão eu teria adormado o seu coração Se eu fosse um bom peão eu teria adormado o seu coração Não sei se são quatorze horas, segunda ou terça Não sei se é agosto ou setembro, já não me interessa Perder seu amor foi demais pra minha cabeça Preciso voltar pra você antes que eu me enlouqueça A cidade dorme, estou acordado Seu amor deixou meu coração sem rumo, louco apaixonado O meu peito chora sem os seus carinhos Não me mate agora porque eu não consigo mais ficar sozinho Não me mate agora porque eu não consigo mais ficar sozinho Se eu fosse um bom peão Se eu fosse um bom peão eu teria adormado o seu coração Se eu fosse um bom peão eu teria adormado o seu coração Conheci a moça mais linda do mundo Casei-me com ela no altar da matriz Depois de três anos nasceu a filhinha Dos homens da terra fui o mais feliz A felicidade não dura pra sempre É um ditado certo como o povo diz Doença terrível nos pegou de jeito E prendeu no leito a mulher que eu mais quis Começou a grande luta pela vida Em busca da sua recuperação Foi um tratamento bastante difícil Que fez seus cabelos caírem pelo chão E eu que na vida era um homem descrente Ao onipotente fazia oração Que a minha querida esposa sarasse E salvasse a dona do meu coração A nossa filhinha um dia escondida Se trancou no quarto sem eu perceber Com uma tesoura cortou totalmente Seus lindos cabelos e veio nos ver Sua mãe doente ficou tão nervosa Mas pra que fez isso? Quis ela saber Mamãe só queria cortar meus cabelos Pra ficar bonita igual a você E graças a força do nosso amor E ao brilho tão lindo daqueles olhinhos Aquela doença ficou no passado Foi só uma pedra em nosso caminho Ao ver mãe e filha brincando felizes Às vezes me pego falando sozinho Meu Deus, como pode caber tanto amor Em um coração tão pequenininho Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida na marca e na dor Não sabe por certo que um doce carinho Às vezes vinho em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei o remédio Pra mente saudosa Da vida gostosa do interior Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pros lados das terras de Minas Gerais Vi campos floridos em belos cenários Ouvi os canários nos marcaubais Fumaça distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando espirais Vi tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda terá mais Mas minha saudade Ainda terá mais Um dia de manhãzinha Ao percorrer a fazenda Encontrei com minha preta Que passeava sozinha Eu disse a minha querida Não sabe o quanto te quero Eu sou um moço sincero E teu amor solicita Que será que Deus permita Eu ser o teu amor primeiro Desse de mim Eu te quero Desse de mim Eu te adoro Desse de mim Te venero Porque tu és Meu tesouro Porque nem que tenho Que querer Porque nem que tenho Que adorar Porque nem que tenho Que querer É que seus pais Não queiram viver Não tenho muito dinheiro Pra construir nosso ninho Mas terá todo carinho Mas terá todo carinho O meu amor verdadeiro Meu amor te quero Tanto Mas que tudo nessa vida Ainda juro querida Que a ti serei sincero Saiba Saiba-se que muito te quero És o meu amor primeiro Desse de mim Eu te quero Desse de mim Eu te adoro Desse de mim Te venero Porque tu és Meu tesouro Porque nem que tenho Que querer Porque nem que tenho Que adorar Porque nem que tenho Que querer Nem que seus pais Não queiram viver Que querer Eu vou dizer Com toda sinceridade O que ainda Segurou meu coração Estou vivendo Na minha mesa Da cidade Mas não esqueço Meu pedaço De sertão Deixe que eu diga O motivo Da lembrança Deixe que eu chore Por esta recordação Lá eu nasci Lá eu nasci E passei E passei A minha infância Por isso Lembro Meu pedaço De sertão E quando encontro Um poderão Eu fico triste E me pergunto Com saudade E emoção Se aquela Se aquela causa Onde eu nasci Ainda existe Marque-me meu Pedaço De sertão O que me alegra Vai sorrir E me consola É quando acordo No meu quarto Da pensão No meu No rádio Uma moda De viola E o cantador Do meu Pedaço De sertão O que me alegra Vai sorrir E me consola É quando acordo No meu quarto Da pensão Eu ouvi no rádio Uma moda De viola E o cantador Do meu Pedaço De sertão É isso aí É isso aí Pela estrada Da saudade Me acompanha O abandono Nas noites De solidão Amanheço Sem ter som No meu peito Magoado O desgosto Fez o seu trono Herança De um grande amor Que amei Sem ser o dono Pra roubar Os seus carinhos Fazia longas jornadas Capriciado Pela força A paixão Desenfreada Ela era Estrela Que em anos Da minha Madrugada Para mim Ela foi tudo E eu pra ela Não foi nada Foi mais uma desventura Como tantas Que acontecem Ela já se esqueceu De quem nunca Lhe esquece Quando vou Pra aquelas bandas Coração Chora e padece Porque aqueles caminhos Me lembranças Me entristecem Ao passar a encruzilhada No meu cavalo montado Ele quer Ele quer tomar Tomar as rédeas Ao caminho Acostumado Não sabe Que aquele amor Já é coisa Do passado E não sabe Que seu dono Está morrendo Apaixonado Do passado Aqueles dois olhos lindos fizeram meu coração Bater ainda mais forte sentindo grande paixão Chegarão brilhando igual som na tarde de verão Quebrando em mil pedaços a dor de uma ilusão Foi um dia mais bonito quando ela apareceu E com todo o seu carinho logo ela me envolveu Deixando dentro de mim amor maior que eu Um amor que já não cabe dentro do peito meu Dentro do meu coração não tem mais lugar pra dor Pois ele está carregado de muita paz e amor Desde quando me perdi num olhar encantador Minha vida tem mais brilho e o mundo mais fofo Aqueles dois olhos lindos são hoje tudo pra mim Um amor tão velho e puro não pode nunca ter fim Os braços daquela rosa lindas como o jasmin Pra dizer logo a verdade sou bem feliz assim Minha alma é instrumento divino O seu ponteado O seu ponteado é um hino do nosso sertão O som de suas cordas de aço Me lembra no espaço da imaginação Ouvindo o seu ponteado Nas festas Nas festas faz a diferença E nunca dispensa o parceiro violão Viola de origem roceira Feita de madeira Feita de madeira Mas tem coração Nos braços do seu violeiro No Brasil inteiro Atrai multidão Sentindo o calor da plateia Ninguém faz ideia Da repercussão Da repercussão Que causa o seu ponteado Aos apaixonados Que curtos moram Viola parceira de luta Enfrenta disputa Não teme campeão Nas festas faz a diferença E nunca dispensa o parceiro violão Viola que tanto me inspira Menina caipira Que linda afeição Parece que foi desenhada E foi lapidada Com tal perfeição Corvinho de moça parceira Fiel companheira Amiga de função Os palcos por nada se rendem Com garra defende a nossa tradição Viola parceira Viola parceira de luta Enfrenta disputa Não teme campeão Nas festas faz a diferença E nunca dispensa o parceiro Viola Viola Olá amigos Aqui é o Evaldo Carvalho Aqui é a Jaqueline Essa música vai especial a vocês Que curte o nosso trabalho Está sempre aí nos apoiando Ok? Isso aí Pedacinhos Eu sinto que chegou a hora de uma decisão Preciso sair do sufoco de te esperar Quem vem cobrando este momento é o meu coração Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar Preciso acordar de manhã e te ver a meu lado Sentar minha mesa com você, tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora e não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo, se entregará a mim Porém, quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteira Preciso acordar de manhã e te ver a meu lado Sentar minha mesa com você, tomar café te olhando Não dá mais pra te ver a meu lado Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora e não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo, se entregará a mim Porém, quase não se demora Quase não tem tempo e precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteira Eu te quero aqui no mesmo travesseiro Eu te quero aqui no mesmo travesseiro Para meu sincero amor A quem eu sinto o paixão Eu dedico com carinho Essa modesta canção Eu vou lhe dizer cantando Entre acordes do meu violão Que estou muito feliz Por ganhar seu coração Esse meu cantar e murmuro É de amor por você, querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Em meu peito dolorido Eu quero lhe apertar Para os nossos corações Frente a frente a palmitar Esse seu gostinho lindo Como louco eu vou beijar Em teus braços meu beijinho Quero dormir e sonhar Esse meu cantar e murmuro É de amor por você, querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Esse meu cantar e murmuro É de amor por você, querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Seu olhar é minha vida E seu olhar é minha vida Seu olhar é minha vida Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito Mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa Em comum entre nós dois Que me fascina Eu acho que nasci para ser seu E você para ser minha Olhando em seu olhar Os nossos olhos Dizem tudo que sentimos Nas coisas que falamos E nos beijos que trocamos Descobrimos E a felicidade só depende De nós dois E vermos juntos Por isso a impressão E numa outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos Amamos com sinceridade Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez Amaremos Amaremos No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas e eu entendi Um novo sentimento eu conheci Eu tive tanto medo, mas te amei Você me deu coragem e eu cresci Nas nuvens mais distantes flutuei Você mostrou minha fonte e eu bebi Sobrou minhas asas e eu então subi Sonhando em teus braços eu voei Eu voei Voei alto como só voa o gondor Vendo estrelas do prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Entre os astros de mãos dadas com você Se pus fé nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Foi em você que eu me descobri Mas como aconteceu isso eu não sei Eu tinha um coração batendo aqui Mas antes de você eu nem notei Você é muito mais do que eu pedi É a força da palavra de um rei É a neve que ampara o meu esquim É o livro onde amar eu aprendi Eu sei que em outras vidas já te amei Eu voei Eu voei Voei alto como só voa o gondor Vendo estrelas do prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Entre os astros de mãos dadas com você Se pus fé nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou